Não, tem que ter um cheirinho bom assim, cheiro de rola, uuuh, jaz. É isso mesmo, gente, hoje eu vim trazer dicas para você aí higienizar esse pau, fazer uma higiene, como higienizar o pau de forma correta, pra quando ela olhar assim sair água da boca, porque, gente, pau fedido ninguém merece. Amiga minha, amiga, a gente traz esses vídeos assim, tem gente que, né, que tá tão elevado ali, tão evoluído, que vídeo bobo. Meu amor, tava conversando com a amiga, minha amiga, e ela me falou que ela teve que ensinar o cara dela a lavar o pau. Agora, nos dias de hoje. Aí é só jovenzinho, não, amor. Os véi também, tem muito véi que não sabe fazer higiene do pau. Não sabe, gente. Muita menina, muita mulher que não sabe higienizar o órgão também não sabe, não sabe higienizar a pepeca. Por quê? Porque o pai me ensinou, a mãe me ensinou, eu não sei em que planeta que esse pessoal vive. Gente, assim como eu instruo as minhas filhas a fazerem uma boa higiene, se eu tivesse um guri, eu ia instruir também. Tocar, como é que toca, meu filho? É assim que você tem que fazer, é assim assado. Olha aí, homem, ensina esse menino a lavar esse pau dele. Eu ia fazer isso. Agora é um povo cheio de vergonha. Vergonha de me ensinar os filhos a lavar as partes íntimas. Agora de falar da vida dos outros, ninguém tem vergonha, né? E aí essa minha amiga foi e falou, pois preta mulher, eu tive que ensinar o homem lá, o rapaz lá, a lavar o pau, porque ele não sabia nem lavar o pau. E eu, misericórdia, tenho que fazer um vídeo pro canal, porque eu sei que deve ter um monte de homem aí. Gente, a falta de higiene é algo muito sério. A falta de higiene é a causa, uma das causas de amputação peniana. Centenas de homens tem o órgão, o membro amputado, todo ano. E uma das causas é a falta de higiene, porque a falta de higiene desencadeia problemas aí, câncer e outras coisas mais. Isso gera um problema seríssimo pro cara. Então, meu amigo, é melhor prevenido que remediar. E daí, depois que cortou, não tem como remediar mais não, não tem não. Não dá mais pra remediar, vai ficar sem pau. Não é só lavar, gente. É lavar de forma correta e ter alguns cuidados de higiene. Eu aqui em casa, tô sempre falando com meu marido, sempre cuidando. Eu acho que a mulher, eu achei bem interessante a minha amiga ter ensinado o cara a lavar o pau dele. Porque isso também tem a ver, né? Um com o outro ali. Mulheres que não tiveram essa instrução, o cara chegar e falar, Amor, bora ver como é que lava direitinho. Gente, não tem que ter vergonha não, gente. A gente tem que cuidar um do outro, sim, e pronto, acabou. Vamos lá. Um pau fedido, ninguém merece, gente. E uma atenção especial aí aos incircuncidados. Que são aqueles que tem a pelinha ali, que fica por cima da cabeça da rola, tá? É, meu amor. É onde o prepúcio cobre a glândula peniana. Geralmente, os homens em estado de repouso, né? Aquela pelinha vem. Quando entra em ereção, esfola. Oh, coisa bonita, hein? Eu acho bonito. E os incircuncidados, eles mesmo estando em estado de ereção, a pele ali, o prepúcio, ele continua cobrindo a glândula do pênis, né? A glândula peniana. E aí é onde pode gerar um problema bem sério, se ele não tiver um cuidado maior. Isso mesmo. O cheiro, ai, gente, já tive o desprazer de sair com alguém assim. É horrível, é horrível. É ruim, gente. Tem que ter cheiro, piroca tem que ter cheiro de piroca. Não de peixe podre. Ah, ui. Leite azedo, coalhado, sei lá. A falta de higiene acumula o esmégma. Esmégma é o sebo, é o sebo, tá? Que dá ali ao redor da glândula. Sabe quando tu esfola mais aqui, né? E tem aquela voltinha ali. E aí, aquele sebinho ali é o esmégma. Aquilo ali, se não for limpo de forma correta, no mínimo, nos homens, uma vez por dia, dá uma caatinga desgraçada. Então, no mínimo, uma vez por dia, lave bem lavado. Esfola bem, deixa de cair bastante água. Peraí, vamos falar mais um pouquinho do esmégma. O esmégma, que é este sebo, é algo natural ali, que dá tanto no homem quanto na mulher. Só que se ficar por muito tempo, tipo, se a gente não tirar, né? Aquilo vai acumular. Não dá muito por dia, não. Dá um pouquinho, mas se tu não for lavando, ele vai ficando, vai ficando, vai ficando de cor diferente e vai ficando com cheiro ruim mesmo. Não é um dia, dois dias que vai ficar podre, não. Mas se você não ficar lavando direitinho, com uns dias, aí ele vai... Ui. Ui. O esmégma é uma proteção e atua como um lubrificante natural também, naquela região, pra manter aquela região ali hidratada, pra não ressecar, entendeu? E como lavar? O homem não compra sabonete íntimo, gente. É difícil um homem comprar um sabonete íntimo próprio pra homem. Eu nem sei se existe mais. Eu sei que um tempo aí tinha, mas eu nem sei se existe mais. Aqui em casa, meu marido usa o meu sabonete íntimo. Então, uso da sua parceira. Mas não fica usando sabonete comum, tá? O cheiro não fica bom e é algo que tem um pH muito elevado pra te usar em uma área tão sensível também. Então, opte aí por sabonetes glicerinados também, ou sabonete íntimo feminino mesmo, por que não? Mas não faz igual meu marido, não, que ele pega um monte de sabonete. Toda vez que eu tô brigando com o homem, meu Deus, o que diacho é isso? Tu é um cavalo por uma casa que tu tem que... É só um pouquinho, gente. Lava primeiro com bastante água, depois bota o sabonetinho na mão aqui. Passa lá, esfola bastante essa cabecinha, até sentir que ela tá limpinha. Pensa na coisa gostosa. Se der também, se possível for, apara esse espelho aí, sabe? Então, arredor da bola, das bolas, do prepúcio aqui em cima, sabe? Aqui na testa do bicho aqui. Dá uma paradinha. Deixa a mata meio, sabe assim? Aquela grama aparada, que o negócio fica bem bonzinho. Quando terminou de lavar ali, secar também aquela área, gente. Seca com a toalha limpa! Amores, toalha limpa e bem sequinha. Não deixa toalha úmida aí no dia, no banheiro, não. Aquela toalha limpinha, dá uma secadinha, deixa bem sequinho, que tu vai ver só. Menino! Que? Rapaz, o bicho vai ficar bom danado. Se você fizer tudo isso aí, vai continuar com mau cheiro, tiver um mau odor, vá procurar ajuda de um andrologista, que é um especialista aí na saúde do homem. Outra coisa, gente, fazer, lavar as mãos antes de fazer xixi. Eu tô sempre falando com meu marido também. Vocês pegam em tudo. E quando vai fazer xixi, vai pegar com a mão, né? Claro que é, que eu não sei que diabo que homem mija em pé. Eu queria entender por que que homem mija em pé. Mija à beira do vaso tudo. E é uma coisa... Porque não mija sentado. Eu não entendo, não. Mas aí, né, tal. Então, meninos, cheguem lá que as mãozinhas de vocês antes de ir ao banheiro, depois de ir ao banheiro também, porque ninguém merece estar pegando na mão suja de piroca dos outros. Ai, meu Deus! Prefiram cuecas de meia, gente? Cuecas que não esquente muito. Durma o menino sem cueca. Ai, eu acho um charme. Eu acho tão sexy um homem. Sabe aquelas cuecas de... Ai, aquelas cuecas de sedia. Aquelas cuecas que é igual um shortinho. Eu não sei o nome agora. Cirola, samba, canção, sei lá o que já sou é. Menina, aquele negocinho ali quando o homem tá ereto fica tão sexy, tão gostoso. Então, usem... Durma com shorts folgadinhos, com cuecas folgadas. Troque de cueca duas vezes ao dia, de preferência também. Ou todos os dias. Porque eu já conheci homem aí que não trocava de cueca, não. Ficava três dias com uma cueca. Três dias com uma cueca. Gente, isso não é normal, gente. Você vai ficar com um homem a cueca do homem suja, amarela, sei lá do que diabo lá. Menina, é doida, é? Não. Troca essa cueca. No mínimo, no mínimo, uma vez por dia, por favor. Que isso é saudável, gente. Isso é bom. Usa camisinha de anho. Se previnam, né? Se você não tem só uma parceira. Cuidado, gente. Cuida do bicho, sabe? Cuida porque é horrível. Do jeito que vocês querem uma pepequinha cheirosa, não tem esse negócio de ai, é fedorento mesmo, não. Piroca tem cheiro de piroca. Pepeca tem cheiro de pepeca. Não tem essa de cheirar a leite podre, camarão, bacalhau.